2022, meu amor! Se você tá querendo vender mais no Instagram da sua loja e não tá seguindo esses 10 itens aqui pra vender mais no Instagram da loja, aí não vai ter quem resolva o teu problema. Tem que ter! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 dicas pra vender mais no Instagram da loja. Ou seja, coisas que a senhora tem que começar a fazer agora. Dá o play! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising, fundadora da escola de visual merchandising, com mais de mil alunos, lojistas, que aprenderam a usar o VM pra revolucionar o visual e as vendas da loja. Fica aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre Instagram agora com essas 10 dicas. Dica número 1, provador. Amiga, não adianta nada a senhora ter um Instagram e ter vergonha de aparecer. Se você não for a senhora do teu destino, se você não for com medo mesmo, se você não for com vergonha mesmo, ninguém mais vai fazer. Agora, se você tem uma grana sobrando, ou se você tem uma vendedora que gosta de abraçar a causa, ou uma sócia, elas podem fazer também. Mas o que eu tô dizendo aqui é que alguém tem que fazer, provador. Você tem que aparecer todos os dias no Instagram da sua loja se você quer vender, porque o dia que você não aparece, você não vende. Você é a própria influenciadora da sua marca. Vista a camisa da sua empresa, bota um filtro, começa a falar sobre as combinações, sobre as tendências, sobre as modelagens, tecido. Vai empoderando a sua cliente de conhecimento pra que ela se sinta confiante em comprar de você. Então, provador todos os dias tem que ter. E a senhora tá fazendo provador aí? Conta pra mim a verdade aqui. Quero hashtag provador, pra eu saber que você tá fazendo provador aí na sua loja. Se você tá fazendo, vamos pra dica número 2, que são as lives. Gente, tem uma aluna minha que falou esses dias o seguinte, ela disse, Vivi, eu tava pensando, as lives hoje em dia era o que antigamente ficava aquele tio mostrando uns anéis de madrugada na televisão pra vender. O cara do tapete persa falando, olha só esse tapete, que coisa mais linda. Só 12 vezes de 1.200 reais. Era bem assim, uns preços fora da casinha. Sim, gente, a live hoje é uma forma de venda. Então você precisa ter, além dos seus provadores todos os dias, se você não tá fazendo, já tá na hora de fazer, você precisa também marcar as suas lives, tá certo? Essa é a comodidade, essa é a nova forma que as pessoas compram, independente de se a pandemia vai acabar ou não vai, enfim. Isso é um hábito que já está acontecendo no momento que as pessoas compram pela live, tá certo? Então presta bem atenção nisso. Se você usa dessa ferramenta e se você não usa, marca uma data aí pra você começar a fazer uma live no teu Instagram. Isso é uma forma de vender. E caso você faça uma live e não apareça ninguém, você não venda nada, ótimo, pelo menos você fez. Agora você vai analisar o que deu errado nessa live pra que você não cometa os mesmos erros na próxima live. Tem outras pessoas que estão vendendo nas lives. Se você não está, o problema não é a live. O problema pode ser a senhora. Então marca a sua live, quero saber aqui, hashtag, já marquei a minha live, vou perder a vergonha. Bota aqui pra mim nos comentários. Vamos pra dica número 3? Campanhas. Não adianta nada você ficar todo dia lá, lookinho de provador, lookinho de provador, lookinho de provador. Sabe aquela coisa chata da tal da novidade, novidade, novidade? Depois você reclama que você quer vender sem ser refém da tal da novidade. É isso que você vende só pro seu cliente. Crie campanhas, né? Semana do dia. Você tem um vídeo aqui bem legal falando sobre campanhas, dá uma olhada. Onde eu falo, tipo, campanhas de fidelização, campanhas de liquidação e por aí vai. Essas diferentes estratégias. Isso vai te ajudar a vender mais e melhor. A partir do momento que você amarrar essas estratégias do teu estoque, da tua loja física com o teu Instagram. Porque daí você coloca as fotos sobre a campanha, faz os provadores sobre as campanhas, faz uma live sobre a campanha e... BIMBA! Dinheiro no bolso sem ser a tal da novidade. Campanha é uma estratégia pra criar uma oportunidade e gerar venda em um determinado período. Vou dar um exemplo clássico de campanha que vocês conhecem. Dia das Mães, Natal. Isso aí foram datas que as pessoas criaram. O quê? Pra vender, né? Vamos falar então da dica número 4. Que são fotos de qualidade. Gente, tem uns dois vídeos aqui no canal, pelo menos, falando sobre foto de Instagram. Muito legal. Com aplicativo pra você usar e por aí vai. Não adianta nada você ficar arrumando desculpinha falando... Ai, mas é porque é o que eu tenho. Então faz o melhor com o que você tem, né? Bota uma foto de qualidade. Pega uma boa iluminação. Toma cuidado com a passadoria das peças. Se elas estão passadinhas, se elas estão bonitinhas, como elas estão aparecendo na foto. E manda ver. Fotos de qualidade são importantes. Isso cria impacto. Afinal de contas, o Instagram é uma ferramenta extremamente visual. Vamos pra dica número 5. Parcerias. Se você quer vender mais no seu Instagram, faça parcerias. Chame influenciadoras. Faça live com outras marcas. Marca da tua prima que vende calçados, sabe? Vai juntando o útil ao agradável. Vai trocando seguidores. Vai trazendo influenciadoras pra tua marca. Pra quê? Pra que o teu negócio possa crescer. E aí, você já tem uma influenciadora aí na sua marca? Se você quiser mandar um lookinho pra mim, pode mandar um lookinho pra mim. Manda no vivi.com.br. Posso usar o seu lookinho aqui no meu YouTube. E posso falar da sua marca também, sem problema algum, pros meus alunos. Você acha que ela combina comigo? Eu uso com o maior prazer. Vou adorar. Manda aqui pra mim, se você quer que eu seja uma influenciadora da sua marca. Por que não? Principalmente se for do Marcas de Atacado. Porque a minha grande audiência aqui é o varejo. Dica número 6. Reels. Gente, ferramentas do Instagram. Você quer atingir mais pessoas. O Reels é essa ferramenta pra entregar o teu conteúdo para mais pessoas de maneira orgânica. A senhora tem feito Reels? Tá na hora, então. Dica número 7. Tráfego pago. Afinal, quem vive de orgânico são as plantinhas, né? Uma marca de sucesso, ela tem que viver de tráfego pago. Afinal, não existe retorno se não tiver um investimento pra atrair mais clientes pra sua marca. Então, crie anúncios. Suba essas campanhas dentro do Facebook. Analise tudo isso. Vê o que deu certo. Vê o que não tá dando certo. Faça mais do que deu certo. Vai mensurando isso. Quanto você tem investido e quanto tem retornado. Porque daqui a pouco, quanto mais dinheiro você põe, consequentemente, mais dinheiro você vai fazer. Uma regra clara. Invista em tráfego pago. Isso é muito importante pra te ajudar a vender no Instagram. Dica número 8. Atendimento ágil. Beleza, aí você cuidou de todo o resto, né? Tem foto legal no teu feed. Sua bio tá legal. Tem um vídeo aqui também sobre bio, tá? Pra te ajudar a escrever a bio perfeita. Aí você se preocupou com tudo isso, a pessoa manda uma mensagem pra você. Ninguém responde. Três dias depois, alguém vai falar Oi, tudo bem? Desculpa, a gente recebeu muita mensagem. Venda é time, é tempo. Então se você tá ali, tem que ter uma mensagem automática. Tem que ter alguém respondendo essas pessoas. Porque senão você vai perder a venda. Ela vai comprar de outro lugar. Ou vai passar simplesmente a vontade dela de comprar aquele produto. Que ela queria naquela hora, naquele momento. E por aí vai. Então para pra pensar nisso, tá certo? Isso aí é muito importante. Atendimento ágil. Tá perdendo venda literalmente porque você não tá conseguindo responder as pessoas. E aí talvez você precise de ajuda contratando mais alguém. Pra te ajudar exclusivamente com as redes sociais, por exemplo. Dica número nove é ser a embaixadora da sua marca. Um exemplo muito claro disso que eu sei que vocês adoram é a Bayen V, a Nath Vossa. Ela é literalmente a influenciadora da marca dela e não só ela, né? Agora a Camila Coelho também tem a própria marca e várias outras, né? Yasmin Brunet lançou recentemente uma marca também. Essas meninas, elas são as influenciadoras das próprias marcas. E não quer dizer só porque elas são influenciadoras há mais tempo. Você não pode ser a da sua marca. Muito pelo contrário. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Algumas pessoas gostam de seguir Nath Vossa, Camila Coelho, Tassia Naves. Algumas pessoas simplesmente não gostam, não se conectam com elas. E se conectam com pessoas como você. Gostam de saber da sua rotina, da sua realidade. De como é ser mãe, de como é trabalhar o tempo todo, de como é acordar cedo, dormir tarde. Enfim, então compartilhe, né? A sua rotina, a sua realidade dentro do teu Instagram. Claro que com critérios de maneira estratégica, de maneira profissional. Pra que você seja a influenciadora da sua própria marca. E o mais importante de todos, né gente? Constância. Não adianta nada você fazer tudo isso que eu tô te ensinando aqui por um mês. Sumir por três semanas. Fazer tudo de novo por uma semana. Sumir de novo por mais um. Sabe? Não. Se você se comprometeu a fazer isso cinco vezes na semana, faça cinco vezes na semana. Tenha esse planejamento, tenha esse cuidado pra que as coisas realmente funcionem na sua marca. Ter constância. Sabe aquele momento que você tem vontade de desistir? É não desistir. É isso que vai fazer a diferença entre você ter sucesso e você não ter sucesso. É a repetição. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram dez dicas que eu trouxe aqui pra vocês atraírem mais clientes para o Instagram da sua marca. Eu gosto de recapitular, então vamos lá. Falei de provadores, falei de lives, campanhas, fotos de qualidade, parcerias, reels, tráfego pago, atendimento ágil, ser embaixadora da própria marca e ter constância. Então tudo isso vai te ajudar a atrair mais clientes, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse conteúdo te ajudou? Dá um like aqui pra mim, se inscreve no canal e deixa a hashtag Clareou pra eu saber que eu pude te ajudar, nem que seja só um pouquinho, a melhorar o teu negócio. E ó, uma maneira super prática de você aplicar todo esse conteúdo, tendo a minha orientação, tendo o meu suporte, é fazendo parte do novo curso da Escola de Visual Merchandising focado no online, focado em Instagram. A fórmula do Instagram que vende. Nesse curso eu vou te mostrar como transformar seguidores em clientes fiéis da marca. Vou te ajudar a usar várias ferramentas do Instagram, do teu site, pra te ajudar a vender mais. Clica no link que tá aqui embaixo desse vídeo e vem fazer parte. Beijo pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.